Como seria a guerra entre os Estados Unidos e o Irã? O impasse entre os Estados Unidos e o Irã no Golfo Pérsico voltou a entrar em uma fase aguda. Em 22 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que havia ordenado a Marinha dos Estados Unidos que abatesse e destruísse canhoneiras iranianas que seguem ou assediam navios dos Estados Unidos. Em resposta, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, o general Hussein Shalami, declarou em 23 de abril que o Irã fornecerá uma resposta rápida, decisiva e eficaz as forças americanas se ameaçarem navios iranianos. Uma das razões por trás da escalada, é a retórica anti-iraniana consistente e fortalecida da Casa Branca como parte da campanha presidencial de Donald Trump. Outra força motriz das ações americanas, é provavelmente a crise econômica global mais aguda e a turbulência no mercado de energia, que levou ao colapso dramático dos preços do petróleo. De fato, um novo conflito no Golfo Pérsico poderia teoricamente retornar os preços do petróleo a um patamar de alta valorização. Na situação atual, o Irã, não está interessado em uma escalada do conflito com os Estados Unidos. A escalada poderia, no entanto, ser instigada pelos militares dos Estados Unidos, como por exemplo, Um navio de guerra ou um grupo de navios de guerra poderia entrar nas águas territoriais iranianas. Um avião militar dos Estados Unidos poderia violar o espaço aéreo iraniano. As forças americanas poderiam bloquear para o Irã o tráfego marítimo civil através do Estreito de Hormuz ou deter um navio petroleiro iraniano. Navios de guerra da marinha dos Estados Unidos poderiam imitar um ataque a um submarino do Irã. As forças iranianas teriam que responder a essa provocação. Assim, um confronto militar poderia começar. Depois de iniciar um incidente militar localizado, a Casa Branca acusaria o Irã de ações agressivas contra as forças americanas, e a marinha americana poderia realizar um ataque demonstrativo de mísseis contra um alvo ou vários alvos dentro do Irã. Tal ataque levaria a uma resposta iraniana que envolveria suas capacidades regulares e irregulares de guerra. A doutrina da marinha do Irã reflete princípios irregulares de guerra que incluem o uso de fatores surpresa, engano, velocidade, flexibilidade e adaptabilidade, descentralização e unidades altamente móveis e manobráveis, todas usadas no mar. Isso inclui ataque surpresa ao estilo de bater e correr ou acumular um grande número de meios e medidas para superar as defesas dos inimigos. Nesse cenário, as forças navais empregadas podem ser descritas como um enxame de pequenos barcos semelhantes a mosquitos, usando seu tamanho e capacidade de manobra para rastrear e caçar navios de guerra a inimigos. O conceito de frota com embarcações pequenas, permite a rápida formação de grupos táticos para realizar uma força maior a qualquer momento em diferentes direções em uma área específica. Esses grupos podem implantar na formação de ataques imediatamente antes de atingir a área do ataque. Os ofícios da formação atingem sua posição na linha de ataque independentemente ou em pequenos grupos. É assim que a marinha iraniana empregaria o conceito de enxame. As forças iranianas estão motivadas e prontas para realizar qualquer feito para defender sua terra natal. Esse fator, a alta motivação do pessoal, torna uma frota de pequenas embarcações armadas com mísseis, torpedos e armas antiaéreas, especialmente perigosa para as forças navais dos Estados Unidos. Os porta-aviões e os grandes navios de guerra do grupo naval dos Estados Unidos se tornariam o principal alvo prioritário da resposta iraniana. No caso de o ataque iraniano ter sucesso, os Estados Unidos teriam que realizar um ataque maciço a objetos de infraestrutura iranianos ou centros de comando político e militar. Teherã teria que aceitar sua derrota nesse confronto limitado ou responder com outro ataque às forças americanas na região. A atual doutrina militar dos Estados Unidos determina o emprego prévio de forças interoperáveis móveis, sistemas não tripulados e robotizados, bem como ataques maciços com armas de alta precisão em conjunto com o uso máximo de guerra eletrônica e guerra de informação. Se o confronto se desenvolver ainda mais, os Estados Unidos serão forçados a realizar uma operação de pouso limitada em partes importantes da costa iraniana. O sucesso de uma operação tão limitada sob as condições prováveis de uma forte resposta militar iraniana é improvável. Além disso, a medida seria dificultada pela fraca condição psicológica dos membros dos serviços dos Estados Unidos causada pelos desenvolvimentos atuais dentro dos Estados Unidos. Os militares dos Estados Unidos teriam que recuar ou se aventurar em uma operação militar de larga escala na região do Golfo Pérsico. Se o número de forças envolvidas não permitir que Washington dê um golpe devastador no Irã dentro de uma ou duas semanas, a China ou a Rússia poderão intervir de alguma forma, provavelmente transformando o impasse militar em um conflito congelado. É provável que, apesar de todas as dificuldades, os Estados Unidos possam criar uma zona de ocupação dentro do Irã, provavelmente na área costeira perto do Estreito de Hormuz. O comércio iraniano de petróleo seria totalmente bloqueado e a indústria dos Estados Unidos seria resgatada. Ao mesmo tempo, Washington teria que lidar com uma insurgência permanente na área ocupada. Outro cenário possível é a derrota dos Estados Unidos neste conflito limitado, devido a perdas significativas em navios de guerra, aviação e membros de serviço das forças interoperáveis envolvidas. Nesse caso, a influência dos Estados Unidos na região seria drasticamente comprometida e a Casa Branca começaria a elaborar planos de vingança, como um possível ataque nuclear.